Olá, o Minuto AGU está no ar. A AGU comprovou na Justiça a regularidade de um crédito de R$ 400 milhões devido por uma mineradora aos cofres públicos. O valor diz respeito à compensação financeira pela exploração econômica de recursos minerais. A AGU demonstrou que os recursos minerais pertencem à União, que concede licenças às empresas para que elas explorem esses recursos, sendo nesses casos devido à contraprestação. A AGU manteve na Justiça a cobrança de multa superior a R$ 27 milhões aplicadas pela Anatel a uma operadora de telefonia. As autuações foram feitas após a agência identificar irregularidades na prestação do serviço de telefonia fixa. A operadora ajuizou uma ação para anular a multa, mas a AGU defendeu a competência fiscalizadora da autarquia, bem como a legalidade do processo administrativo. A AGU obteve para o INSS o ressarcimento de valores de auxílio-doença pagos a trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho, após a celebração de dois acordos judiciais com empregadores que, de forma negligente, descumpriram normas de saúde e segurança laborais. A conciliação ocorreu nos autos de duas ações regressivas acidentárias movidas pelo INSS contra dois empregadores. O Minuto AGU fica por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site e as nossas redes sociais, ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Até mais! Legenda Adriana Zanotto